Olá, como já passa da meia-noite, estamos já no dia 3 de maio, curiosamente dia da maio, e neste dia da maio eu gostaria de partilhar convosco um fado, ainda do repertório do Zé Cafunso, mas um fado que tem-me uma mensagem forte, profunda, que tem a ver precisamente com este dia, com o dia da maio, é que a letra pede à águia, ó águia que vai tão alta, por essas terras além, leva-me aos céus onde eu tenho a alma da minha mãe. Eu pedia também à águia, se fosse possível, para me levar aos céus onde tenho a alma da minha mãe. Eu de tantos de vocês terão as almas das vossas mães, e esta é, portanto, a invocação que eu também quero fazer, extensível à mãe do meu filho, cuja alma também está nos céus. E eu acho que neste dia da mãe, para além de recordar as mães vivas, o que é celebrar as mães vivas é importante, não devemos esquecer as almas das nossas mães, como é o caso. E como tal, é esta a invocação que eu faço no Fado das Águias de Zé Cafunso. Oh águia que vais tão alta, por essas terras além, oh águia que vais tão alta, que vai começar de volta, por essas terras além. Oh águia que vais tão alta, por essas terras além. Oh águia que vais tão alta, leva-me aos céus onde eu tenho a alma da minha mãe. Há uma das minhas mães As lágrimas que eu chorei Leva-me por são puras As lágrimas que chorei Leva-me por são puras São as preços que eu rezei Com saudades e ternura Com saudades e ternura